e aí e aí e aí a outra tava igualzinho meio apagadinha ó essa daqui polida polidinha é 100% profissional aí não ficou bem feitinho mas já a diferença dela tá bem polidinha bonita ficou cordinha verdinho 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 a outra lá no fundo a diferença da cor aqui tá um verde bem clarinho ela tá tipo apagadinho que ela também vai ser passado da polida nela então meio que deixando pronto que agora a próxima viagem acho que vai uma máquina duas máquinas para cima foi as plataformas antes agora vai as duas máquinas aqui ó uma plataforma nova chegou da 550 também se não vai levar as máquinas vai vai levar quatro plataformas também aqui ó 700 e tem 60 aí que do lado é uma linha ainda o Brasil e ali tem duas 550 pode ver né tá bem apagadinho mesmo né aí 97 que novinho depois de polido tá muito bonito e aí